olha isso aqui é chamado book win é novo adaptador para impressora epson e hp canon também tá vendo você coloca a tinta aqui nesse tubo aqui tem 100 ml de tintas para observá-lo é o cian o amarelo o magenta que é o vermelho e o preto tá a tinta passa por esse tubo aqui fica adaptado aqui nesse suporte pequeno encaixa certinho no cabeçote lá e aqui você vai ver uma demonstração agora olha o papel já tá lá tudo eu vou clicar aqui iniciar uma cópia o meu processo Está carregando E agora vai Cuidado para ver se ela vai enroscar o caninho de silicone em alguma parte Ela pode imprimir do jeito que está, levantada Mas se não puder, pode ficar mesmo abaixada Aqui só estou deixando levantada para você ver É econômica Isso aqui é econômica O que você gasta em um tubo de tinta, em um cartucho Cinquenta, trinta reais Aqui você gasta menos Vai ser muito funcional Aí você tem que fazer o sistema de limpeza de cabeça E alinhamento das cabeças também Está vendo, esse é o sistema Terminou o processo E assim é a tinta Falou então E assim é o sistema de limpeza 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 E assim é o sistema de limpeza